Esquecida por todas as gestões, a Estrada do Coco, principal via de ligação entre Salvador e Litoral Norte, sendo o maior vetor comercial da cidade de Lauro de Freitas, apresenta pontos em que o asfalto está em péssimas condições. Os motoristas que trafegam pela Estrada do Coco podem notar que em alguns trechos da via o asfalto é irregular, fazendo com que os condutores precisem optar por outras faixas. O desnível na pista é alvo de constantes reclamações. Esse negócio desse asfalto só faz em tapar, ele não faz uma camada de asfalto perfeita. Aí cria esse túmulo todo aí, fora o congestionamento daqui para mais tarde. Às vezes vai querer desviar desse buraco e é uma decisão que a gente tem que tomar repentina e aí é onde pode causar sérios acidentes, colisão, seja ela frontal, lateral. Os riscos são inúmeros e ninguém restitui o povo desses prejuízos causados. A prefeitura relata ter dificuldades para fazer o recapeamento do asfalto e culpa a gestão anterior. O prefeito anterior municipalizou esse trecho e isso trouxe uma dificuldade muito grande para a prefeitura, que é fazer manutenção desse trecho aí da gente da Estrada do Coco. Por quê? Porque é uma via de acesso, um portal de entrada para o litoral norte e você tem um acesso muito grande de caminhão, de ônibus, de carro, um fluxo intenso e isso estraga muito a Estrada do Coco. A gente tem feito manutenção pontual.